Eu saí da roça, mas sei que lá é o meu lugar Tudo que eu conquistei, eu aprendi lá Na lábia eu sou campeão, pego a morena e levo pro salão Coitado do meu coração, morena isso é maldade Sou vaqueiro, eu sou o rei da cidade Mas não me iludo, não sei que no meu sertão tem minha felicidade Eu sou vaqueiro, eu sou o rei da cidade Mas não me iludo, não sei que no meu sertão tem minha felicidade Morena é minha felicidade Isso é Tiago Rosa Eu saí da roça, mas sei que lá é o meu lugar Tudo que eu conquistei, eu aprendi lá Na lábia eu sou campeão, pego a morena e levo pro salão Coitado do meu coração, morena isso é maldade Eu sou vaqueiro, eu sou o rei da cidade Mas não me iludo, não sei que no meu sertão tem minha felicidade Eu sou vaqueiro, eu sou o rei da cidade Mas não me iludo, não sei que no meu sertão tem minha felicidade Morena é minha felicidade Morena é minha felicidade Eu sei que no meu sertão tem minha felicidade Eu sou vaqueiro, eu sou o rei da cidade Mas não me iludo, não sei que no meu sertão tem minha felicidade Morena é minha felicidade É o que vê diferente Joga em estourou Isso é Tiago Rosa Música